E se liga, ó, você pode pedir a sua pizza e ganhar esse prato aqui sempre com o cupom CHARLA10, presentaço da Forneria Original. Tamo junto, galera. Caiu o Crespo agora, né? A notícia de agora é essa. É, eu acabei de ver aqui. Caiu o Crespo. É, o Crespo caiu. E óbvio que já se fala também, né, pela ligação que ele tem com o clube e tal, no Rogério Senni, né, pra... É, pra vaga e tal. O nome do Senni já tava ali, né? É, e você falou aqui, você citou o Rogério como um grande estudioso, teve toda essa situação na matéria do vazamento do áudio, assim, pra falar, assim, vai que tem a galera de São Paulo nesse momento acompanhando aqui. O que você acompanhou do último trabalho no Rogério e no Flamengo, assim, em pontos positivos e pelo que ele se perdeu, assim? Cara, o Rogério era um cara muito elogiado, assim, pela capacidade técnica, assim, técnica de ser técnico, né, assim. Pelos jogadores, assim. Muito conteúdo, assim, muito conteúdo, assim. Tinha até uma coisa que começou como elogio e depois terminou como crítico, era de que ele não repetia treino. Ou seja, ele tinha sempre uma atividade nova, uma atividade diferente. No final, os caras reclamavam muito, pô, peraí, mas aí a gente nunca também tá... Tem uma coisa meio padrão ali, tudo mais, mas é um cara muito elogiado pra essa questão do campo, né? Só que aí vem um outro problema, que é a questão da gestão, do dia a dia, assim. Que foi uma coisa que, com o passar do tempo, foi ficando cansativa, assim. A gente ouvia muito... E tudo que eu tô falando aqui já foi publicado no GE, é bom de falar, né? Acho que é muita questão, assim, de que ele é um cara meio que desconfiado, depressivo é forte, né? Desconfiado, cismado, assim, e vê as coisas mais pelo lado negativo do que positivo. Tá sempre pilhado, assim, sempre, né? E isso foi desgastando, assim, tipo... Meio que naquela que a gente falou, tipo, tem dez coisas, nove boas e uma ruim. Aí fica na... Se apega ruim. Se apega na ruim e tal. É o que eu escutava lá de dentro, assim. Eu tive pouquíssimo contato com ele. Mais pro WhatsApp no começo, assim. Mais pra me apresentar mesmo. Depois a gente fez uma exclusiva com ele, eu, Eric e Ivan. E depois, no final ali, eu até mandei a mensagem de boa sorte, mas não tive resposta. Mas é isso, cara. É um cara que é muito elogiado nesse sentido, assim, de que se ele conseguir ajustar essa questão comportamental, que é uma coisa que a gente escuta desde pequeno mesmo. É verdade. Acho que ele era jogador, é. É, desde. Acho que ele era molhado. Que potencial ele tem bastante.